Vai amanhecer Do cinza, amarela E o sono, enfim, começa a bater Mais um dia se foi E ainda estou longe de ti Como um verso que falta Pra fechar um refrão Mais um dia se foi E ainda estou longe de ti E te fazer feliz Cairia tão bem Vai amanhecer De novo E eu aqui, caderno, caneta Um trago e café A cidade inteira Insiste em amarelar E o sono, enfim, começa a bater Mais um dia se foi E ainda estou longe de ti Como um verso que falta Pra fechar um refrão Mais um dia se foi E ainda estou longe de ti E te fazer feliz Cairia tão bem Madrugada, calma que começa a clarear Únibus na rua, gente indo trabalhar E a ansiedade que a cidade traz Me faz, me faz, me faz, me faz, me faz, me faz, me faz pensar De novo Vai amanhecer De novo Vai amanhecer De novo Vai amanhecer De novo Vai amanhecer